O pé na estrada de hoje vai na Austrália. Esse vídeo você vai conhecer tudo sobre Austrália que é conhecido como o país mais exótico do mundo. Exótico assim porque tem animais estranhos, animais venenosos. O que eu falo é uma versão de um animal que não é venenoso, da versão venenoso. Por exemplo, vou pegar um exemplo de um animal que eu não sei se tem na Austrália, mas não é venenoso. Por exemplo, passarinho, canarinho. Ele não é venenoso, mas na versão venenoso do animal, o canarinho é venenoso. Dá para entender um pouco? Tão famoso não. Na Austrália são falados quase 200 diretos. E a língua de vira de 145 delas de origem indígena. E eu pensei que só que na América Latina que existia língua indígena. Mais de 80% dos austrálianos joga regularmente. Essa é a maior parte. Tentas de adultos praticando jogo de assar no mundo. Aqui no Brasil só tem luteria. Porque é muito difícil uma pessoa cair na luteria. Para você ter uma ideia, o máximo que eu já caí na luteria, para o máximo que eu falo, eu falo mais alto. Foi dois reais e cinquenta centavos. Sem joelha. Dois reais. Dá para comprar só uma bala. Uma para minha, outra para minha namorada. Eu não quero só dizer que eu tenho uma namorada. É só um exemplo. 20% das máquinas eletrônicas de búlker do mundo estão na Austrália. Então você que está pensando que nas fregas é a capital mundial do jogo. Está encanado. Pelo menos do búlker, não é? É... Como que isso é uma cidade? A maior cidade que está a cidade. De Sydney. A capital do búlker é Sydney. Porque Sydney é a maior cidade da Austrália. Que é o país do jogo. Mas de 25% da população australiana nasceu em outro país. É lógico. Um país que tem cheio de animais exóticos vai virar uma atração turística. Aí se uma pessoa vai lá e se apaixonar pelo lugar vai querer morar lá. Se uma curiosidade para quem está pensando em morar lá ou visitar o índio matina é um em três. O interior da Austrália foi tomado por um milhão de camelocelvas. Olha o que eu falei. Um milhão de camelocelvas. Tem certeza que tinha alguma coisa que foram importados. A traca só foi controlada quando o governo passou a pagar 19 dólares aos traneiros por camelo. Que camelo parado. A última vez que eu comprei um animal foi uma cachorra. Que custou 212 reais. E era pintar. Imagina o tamanho tão do camelo. É muito parado. É muito parado. Para o tamanho do camelo. Era ilegal na Austrália. Até 1922 dá um mergulho no mar do Rio de Janeiro. Que bizarro. Já falei. Você aqui no Brasil ia dar o maior problema. Manifestação é... Que é pra tudo. É briga na rua. É tiroteio. É pompa. Ia ser a maior confusão. Sidney. Picaram. Pico por. Tanto por ser escolhida a capital da Austrália. Que o governo resolveu escolher uma cidade do Interno. Tá para a história dos Estados Unidos. Estados Unidos quer assim. Eles escolheram. Uma cidade pequena do Interno. Para ser a capital do Estado. Aqui no Brasil já tiveram. Já escolheu a maior cidade do Estado. Para ser a capital do Estado. Por exemplo. São Paulo. Rio de Janeiro. Pelo Result. Não escolhe. Cidade pequena. Tá certo que a cidade de Nova York fica no Estado que tem o mesmo nome da cidade. Mas... Lá é coisa de doido. O tamanho da Austrália de ponta a ponta e com a distância. Entre Nutrice e Moscou. E dizem ainda que a Austrália é do tamanho de um continente. Por falhar é uma Austrália sobre tamanho. A maior cerca do mundo. Fica nesse país. E tem mais de cinco quilômetros e meio de extensão. Imagina o tamanho do mundo. Parece a muralha da China. Cerca de 35% da população vive a menos de 50 quilômetros do litoral. O país com a maior população mais costeira do mundo. Eu. Eu. O país. Que fala o idioma. Que eu não domino. Para me... Para me viver. É Austrália. Calma. Eu sei que... Vocês não entenderam nada. Vou começar de novo. A Austrália é o país... É o melhor país para eu morar. Que não fala o idioma que eu domino. Os idiomas que eu domino são... Português e Espanhol. Tem algumas partes dos Estados Unidos que fala... Que fala... Que fala Espanha. Três. Também domino. E tem algumas partes do Brasil que fala Espanha. Português. Também domino. Português. Para quem... Não sabe. É uma palavra. Espanhol e meio em português. Espan... Três. Espanhol meio em três. Entendeu? Então... E então... Acabo o vídeo por aí. Se fosse gostoso. Dê seu like. E se inscreve. E ativa o... Sino... Sino... Porque o YouTube não está divulgando os vídeos... Para os inscritos. Então... Anotar aí na sua agenda. Que... Todos os dias. Domingo a domingo. As... Fique duas horas. Tem um vídeo novo aqui no canal. E... Falou.